Esse é o último? Aham. Tá. E aí, pessoal? Esse é o Manual de Sobrevivência para você que está chegando na UFSM. Um dos primeiros compromissos que todo estudante tem ao chegar em Santa Maria é fazer o cartão de ônibus da ATU. Tá, mas o que é isso? O cartão de ônibus da ATU nada mais é do que um cartão que te permite pagar meia tarifa no transporte urbano. Legal, né? Para solicitar, você precisa preencher um pré-cadastro online e depois comparecer pessoalmente na sede da associação com uma cópia dos seguintes documentos. Comprovante de matrícula, CPF, identidade ou certidão de nascimento e comprovante de residência. Se o comprovante de residência não estiver no seu nome e nem no dos seus pais, você precisa anexar uma cópia da identidade e declaração do proprietário do imóvel com um documento comprobatório, como, por exemplo, o contrato de locação. Além desses documentos, você precisa levar o pré-cadastro impresso também. Pronto, já está com a carteirinha em mãos? Agora é só embarcar. Tá, mas qual ônibus você deve pegar para ir ao campus ou para o centro? Calma, o Manual de Sobrevivência não te deixa perdido. Para vir do centro, em direção ao campus, existem duas linhas principais, Universidade Faixa Velha e Universidade Faixa Nova. Você pode embarcar na parada em frente à Igreja da Catedral, na Avenida Rio Branco, bem no centro da cidade. Outra linha importante é o Bombeiros, que sai da Praça dos Bombeiros, como o próprio nome já diz. Essas mesmas linhas servem para fazer o caminho inverso, sair do campus em direção ao centro. E para a nossa alegria, os gênios da informática aqui da UFSM disponibilizaram todos os horários de ônibus no aplicativo UFSM Digital. Algo bem simples, mas que eu tenho certeza que vai te salvar muito ao longo do semestre. Com essas dicas, você já consegue ir e voltar ao campus com o transporte urbano. Até a próxima! Acabou? Tá, eu vou correr porque eu preciso pegar sem ônibus.